Agora vamos dar um pulo até a capital, Campo Grande. Hoje eu falo com o Fernando Carvalho, que traz os destaques aí da capital. Antes de falar o destaque, meu amigo Fernando, vamos fazer aí um panorama aí do tempo e do clima, né? Tempo e temperatura na capital aí, Campo Grande. Como é que amanheceu a Campo Grande nessa segunda-feira? Bom dia! Bom dia aí pra todos os de Três Magoas. Olha, o tempo amanheceu bem limpo, ensolarado, bastante bom. A temperatura tá na casa de 30 graus, então tá bem bom pra praticar atividades físicas. Tanto que hoje aconteceu pela manhã a 33ª edição do passeio ciclístico organizado pela Ciclo Ribeiro. O passeio é anual e acontece todo dia 1º de março. O pessoal está se desmobilizando agora. O intuito desse passeio ciclístico é comemorar o dia destinado aos trabalhadores, proporcionando um dia de lazer para todos. Tiveram ciclistas experientes que pedalam há mais de 20 anos e outros que começaram há 4 meses pedalando. Um evento bem democrático. Também no passeio ciclístico houve o sorteio de 30 bicicletas e apresentação de manobras sete cais. Um evento bem completo que teve a participação de crianças e idosos. O passeio foi... o pessoal foi pedalando até os altos da Avenida Afonso Pena, que é a principal avenida aqui da capital, e teve o apoio da agência de trânsito e o apoio do Corpo de Bombeiros. Certo, Fernando. Tradicional passeio ciclístico na capital, né? Esse passeio já é tradicional, acontece todos os anos, no dia 1º de maio, lá na capital. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde para vocês que continuam aí no plantão na CBN Campo Grande. E amanhã a gente está de volta aqui ao vivo no TVC Agora. Combinado? Combinado. Tá, sério. Fernando Carvalho, direto da capital.